Fala galera, hoje a gente vai tirar aquela dúvida Qual é o melhor? O Golem? O Golem de Elixir Aaaaaaah, Golem de Elixir Mano, eu não quero nem ver, vamos ver qual vai ser A ideia agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje eu vou tirar aquela dúvida Maluca, qual é o melhor, Golem Ou Golem de Elixir? E nada melhor do que um cara Que gosta muito de Golem como eu Pra ver aí, qual será a melhor Opção, será que ele é bom? Será que Ele é ruim? Qual será a ideia? Ele é meio polêmico, né? Bom Vou testar pra vocês aqui, essa doideira Com o meu deck tradicional de Golem O meu deck tradicional de Golem que eu tô usando, inclusive é Golem Bebê Dragão, Lenhador Bruxa Sombria, Mega Servo, Tronco Tornado e Relâmpago, esse é meu deck de Golem E eu vou fazer Uma zoeira seguinte Eu vou simplesmente trocar o meu Golem por o Golem de Elixir E vamos ver se vai funcionar Essa é a minha ideia, vamos ver Não sei, não tenho a mínima ideia, vamos lá então Vou mostrar pra vocês primeiro um jogo Utilizando o Golem E aí a gente compara utilizando o Golem de Elixir Então bora lá, é agora aqui Então, partiu! É isso, chegamos aqui já com o Golem No... Contra o Mert Do 11-18-8-1-9-3-8-M-K-A Meu Deus do céu, é sigla Eu vou utilizar meu Golem da forma que eu utilizo E depois a gente tenta ver qual que vai ser a ideia Contra o... Com o Golem de Elixir, vamos ver Olha, tem bastante coisa ali acontecendo Muito dano ali chegando pra todos os lados ali Meu Deus do céu, tá uma doideira Já jogou ali, Flash não quer saber de brincadeira, hein Não quer saber de brincadeira, mas... Hum... Eu ia falar mais, vai tomar um dano Mas acabou que não tomou, né? Mas tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai de Golemzão Ele gastou um pouquinho, tá tranquilo A gente acabou não gastando pra acompanhar ele Então, ele já utiliza... Hum... Ah, mas eu tenho tronco, eu tenho tronco Por isso que eu boto tronco nesse deck, rapaziada Tá vindo muito, mas muito, muito log bait, mano Agora pra piorar só podia ele ter uma torre inferna Aí eu já falo que o negócio foi louco Bom, um bebê dragão ali atrás pra poder ajudar Acabar logo com esses megas... Esses megas... Esses servinhos ali E se ele não tiver torre inferno A torre dele, infelizmente, caiu pra ele, mano Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Olha lá, já vai batendo ali Tranquilão, tranquilo Vai caindo a torre E aí, com isso, a gente consegue Acabar com essa pressão E acaba também com o mago dele, né? Ele jogou ali no desespero aquela flecha Não dava pra fazer muita coisa Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Olha, eu vou soltar aqui o meu megacervo desse lado Pra parar ali, de repente, aquela valquíria A ideia dele é fazer combo Com a valquíria e o corredor Ou os... Hum... Agora eu vou puxar aqui Eu vou puxar aqui não Vou acabar com ele Não vou puxar não Vou dar aquela ajuda ali com o meu... O meu lenhador Tranquilão Não vou me desesperar E a gente parte ali pra segunda estrela Não vou partir pra... Pra... Pra três por enquanto não Hum... Já foi ali com o megacervo Megacervo não Os servinhos Mas tá tranquilo Só foi dois ali, beleza Vai estourar ali Agora acaba com a maioria das coisas ali também A gente por enquanto tá muito bem Obrigado, hein? Tá muito bem, obrigado Vamos usar nosso relâmpago ali Pra também acabar com aquele mago Não dá trabalho A gente usa o tronco aqui pra acabar Com os goblinzinhos Muito bem Tranquilão E se vier com o corredor A gente ainda puxa pra torre Mais tranquilo ainda, mano Ó A gente pode ali Tentar puxar pra trás Puxar pro lado Tem várias opções aí A gente vai acabar De qualquer jeito Com o ataque dele E aí deu GG A gente pode até mandar ali A nossa musiquinha Fazer a zoeira Bom Com o golem Aí eu conheço Aí eu mando bem Aí eu resolvo Já sei o que tem que fazer Então Dá certo Entendeu? Agora com o... Nossa Agora deu ruim ali Mas tá tranquilo Dá pra segurar Porque ainda tem É... Algum tempo pra poder Travar Puxar pra trás ali, ó Aquele corredor Que bate uma vez E aí... Tranquilão Tranquilão Aqui eu domino Aqui eu domino Consego dominar Tranquilão Sem correr muitos riscos E tá GG Agora Vamos testar A minha ideia de golem Meu deck de golem Com o golem de elixir E não o golem Será que dá bom? Bom Se perder ou se ganhar Eu vou colocar aqui Então vamos ver como vai ser a ideia Agora Então partiu fazer essa mudança Agora com vocês ao vivo Sem cortar Sem nada, hein Vamos colocar o golem de elixir Aqui no lugar do golem Hum... Não sei não O meu golem de elixir ainda é nível 10 Então isso pode fazer uma diferença Danada Mas Não quero nem saber Eu vou testar Fiz a promessa que ia testar Tá aí Vamos lá então Vamos testar agora O nosso golem de elixir No lugar do golem Será que vai funcionar? Eu quero só ver Qual que vai ser a ideia Bora lá então Vamos ver o que vai pegar agora Será que funciona Com o golem de elixir, mano? Essa é a minha dúvida, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Eu quero só ver Qual que vai ser a ideia Vamos lá Vamos tentar aí Segurar Ó Já botei meu golem de elixir ali na frente Travou aquela Bandidinha Tem ali o veneno, né Não foi muito agradável Esse veneno Ih, é peca Tem peca, mano Tem peca, mano Nossa Tem tornado Meu Deus Santo Deus do Santo Deus do counter Por favor Não vem agora Não vem agora Meu Deus do céu Vamos puxar aqui pra toy Acho que é agradável Dá aquela ativadinha de leve Tranquilão E a gente já sabe o que ele tem, né Então Agora é esperar Vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein Vamos ver Vamos Montar o momento certo aí As coisas funcionarem certinho Boa, beleza Beleza, beleza, beleza Vamos botar nosso golem de elixir aí na frente Vamos ver se vai funcionar Ah, ele botou o veneno Escapa o veneno Escapa o veneno Escapa o veneno Boa Não morreu Não morreu Não morreu Tá indo pra torre Olha o dano que a gente vai aplicar neles Não importa Pode puxar O dano vai ser dado O dano vai ser dado De um jeito ou de outro Ou derruba agora Ou derruba mais Então vamos derrubar agora, meu amigo Já caiu a primeira O lenhador tá ali batendo no mago Já levou o mago elétrico também Meu Deus Que doideira aconteceu aqui agora Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer agora Porque deu doideira Vamos ver Será que vai dar bom isso aqui? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Já veio ali o O mineiro daquele lado Mas tem torre ativada Já ajuda muito, né? Já ajuda demais Vamos de bruxa aqui do outro lado Vai forçar ele que ele venha do outro lado também Acho Vamos ver Bora de golem de elixir aqui na frente Vamos jogar um troncão ali Pra poder dar aquela ajuda E dar aquele relâmpago bacana Pra acabar com tudo ali atrás, hein? Eu quero destruir aqui Bota, bota, bota Boa, boa Se acabar ali com a P.E.K.K.A Pode dar bom, hein? Opa, acabou com a P.E.K.K.A Acabou com a P.E.K.K.A Bora, bora Ah, já bateu uma vez? Não bateu, não bateu Tá bom, tá bom, tá bom, tá GG Por enquanto seguramos bem Vou botar aqui nosso amigo Nossa amiga ali daquele lado A gente segura aqui daquele lado também Boa, mano Resolvido Resolvido a parada Acho que levamos, hein? Acho que levamos Com o golem de elixir Olha lá Ó, ó o golem O golem de elixir apareceu ali Pra resolver a parada Já um Um relâmpago ali de leve E resolvido Levamos a vitória também Agora Cabe a vocês aí Dos comentários Deixa aí sua mensagem Fala O que você prefere O golem ou o golem de elixir? Os dois eu testei Com o mesmo deck Alterando apenas o golem Por golem de elixir E o golem de elixir ainda tá com nível 10 Tá fraco demais Então tem muito a subir ainda Será que ele no nível máximo Dá mais trabalho do que o golem normal? Bom Vamos ver Porque ele tem muito É Muito dano que ele dá na torre Ele chega na torre É impossível É quase impossível ele não chegar Ele praticamente chega na torre todas as vezes Bom É isso Agora cabe a vocês decidirem aí Qual é o melhor Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Comenta aí Hashtag golem Se você prefere o golem Hashtag golem de elixir Se você prefere o golem de elixir Beleza? Então é isso Tamo junto galera Muito obrigado a todos Um abraço Falou Fui Fui Vamos lá.